ZYA 256, TV em tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Estudo revela que cresce o número de jovens vítimas de drogas ilícitas, alcoolismo e infecções sexuais. Essa clínica que fica aqui no Amazonas é a única de internação pública do Brasil que atende dependentes químicos. Doenças respiratórias endêmicas seguem matando pacientes no Amazonas sob a ameaça da chegada do novo coronavírus. As pessoas que já têm uma doença, elas já têm uma necessidade do próprio organismo de estar se mantendo. Ladrões assaltam a igreja e fazem fiéis de reféns. Presidente do Sindicato dos Rodoviários fala sobre assalto à casa dele em Iranduba e rebate informações da polícia. E ainda, governo do estado divulga a programação do Carnaval do Amazonas com destaque para a volta do Carnaboi ao Sambódromo. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal em Tempo desta segunda-feira que já está no ar. Uma boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo com uma alerta às famílias de Manaus. Cresceu o número de jovens vítimas de drogas, infecções sexualmente transmissíveis e de mortes em acidentes de trânsito por conta do alcoolismo. A reportagem que vamos exibir agora é da Mariana Rocha e do Luiz Carlos Gomes. Eu estava totalmente debilitada, eu estava totalmente entregue às drogas, eu não tinha mais como me olhar no espelho. As lágrimas vêm das lembranças de uma vida repleta de sofrimentos. Aos nove anos, essa moça, que hoje tem 22, saiu de casa. Ela havia perdido a mãe aos três anos de idade e desde então era maltratada pela madrasta. Nas ruas, foi onde conheceu as drogas. A droga, ela só acabou com a minha vida. Me levou no fundo do poço, me levou à morte, porque realmente eu levei sete facadas, eu tenho duas marcas. Ela e outros jovens fazem parte do Centro de Reabilitação Ismael Abdel Aziz, localizado na estrada M010. O lugar tem capacidade para 100 pessoas, que passam cerca de três meses em tratamento. Essa clínica que fica aqui no Amazonas é a única de internação pública do Brasil que atende dependentes químicos. A maioria dos internos são jovens que foram vítimas dos mais diversos tipos de drogas. E aqui chegaram para tentar uma vida nova. Vida nova é o que quer esse rapaz de 34 anos. Foram 22 anos no mundo das drogas, sem conseguir ter convivência com a família e os três filhos. O desejo agora é recomeçar. Hoje em dia eu sei me tratar mais, entendeu? Dar mais valor à minha vida, coisa que eu não dava. Coisa que eu não buscava lá fora, eu busquei aqui dentro. Por aqui já passaram mais de 5 mil pessoas, a maioria com idades entre 18 e 35 anos. É que a gente consegue fazer esse trabalho de abstinência total para que esses pacientes possam sair daqui com uma nova vida. Nem todos os envolvidos com drogas conseguem escapar da morte. Aqui no Amazonas, em cada 10 homicídios, dois envolvem menores. Em 1990, 72 adolescentes morreram por homicídios ligados a drogas no estado. Em 2018, o número subiu para 257 mortes. As infecções sexualmente transmissíveis também têm crescido nessa faixa etária. Em 2019, foram diagnosticados 1.137 novos casos de infecção pelo vírus HIV, com 414 evoluindo para a AIDS, em jovens acima de 14 anos. A sífilis também preocupa. Até setembro do ano passado, foram 2.783 casos. Destes, 1.300 em gestantes. Nesse período de carnaval é quando os casos de ISTs aumentam por conta da falta de prevenção. Primeiro é a educação, o conhecimento. Depois disso, o jovem vai estar sabendo que precisa utilizar o preservativo, as relações sexuais têm que ser protegidas. Esta neuropsicopedagoga diz que a orientação familiar desde os primeiros anos de vida é essencial. Ela atende adolescentes que estão nessas situações de risco e o tratamento também é estendido aos pais. Nós acreditamos que existe um novo jeito de viver família. Nós acreditamos que é possível, sim, restaurar a saúde emocional dessa família. Quem conseguiu sobreviver a esse universo turbulento e quase sem volta dá um recado. Os jovens que me ouvem, eu vou me ouvir. Eu só falo que saiam do mundo das drogas porque ninguém precisa. Nunca é tarde para a mudança. O novo coronavírus segue avançando na China. São mais de 360 mortos e 17 mil infectados. No Amazonas não há casos suspeitos da doença. Contudo, outros tipos de vírus respiratórios seguem tirando a vida de dezenas de pacientes todos os anos. Autoridades de saúde chinesas registraram 57 mortes nas últimas 24 horas. Foi o pior saldo diário desde que o novo coronavírus foi detectado em dezembro em Wuhan, capital da província de Hubei. A China já contabilizou mais mortes do que as 349 causadas pela epidemia da síndrome respiratória aguda severa, a SARS, nos anos 2002 e 2003. Foram 361 óbitos em pouco mais de um mês. No Brasil, medidas de prevenção são adotadas para evitar a entrada do vírus em território nacional. O último boletim epidemiológico contabilizou 16 casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus no país. Nenhum dos casos foi confirmado. Nós observamos o aumento do número de casos, principalmente na China, e o número de mortes tem ocorrido, mas não com tanta intensidade como foi em outros surtos anteriores. No Amazonas, outros tipos de vírus continuam agindo e afetando a população. Nessa época do ano, quando há maior incidência de chuvas e mudanças climáticas bruscas, o número de casos tende a aumentar. Entre novembro do ano passado a 30 de janeiro deste ano, 18 pessoas morreram no Amazonas em decorrência de síndromes respiratórias. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, sete dessas mortes foram provocadas por vírus e afetaram pessoas com patologias diversas, ou que apresentavam idade avançada ou que sofriam de alguma patologia grave respiratória. Nenhuma das mortes está relacionada com o novo coronavírus. As crianças e os idosos têm geralmente um sistema imunológico que não está funcionando ainda tão bem. A criança ainda está desenvolvendo, o idoso já está envelhecendo. As pessoas que já têm uma doença já têm uma necessidade do próprio organismo de estar se mantendo. E não tem fórmula mágica. A lavagem de mãos com sabão continua sendo a medida mais eficaz, já que os vírus têm a estrutura rompida pela ação de quebra de enzimas de gordura. O uso de álcool em gel na rotina diária também aumenta a proteção aos riscos de contaminação. Ficam aí as dicas. Agora a gente fala de polícia, porque fiéis de uma igreja evangélica foram feitos reféns durante um culto na noite do último domingo. O vídeo, feito por uma fiel que estava escondida, mostra o momento da ação criminosa. Os assaltantes obrigam uma das vítimas a recolher os pertences dos fiéis e colocar tudo dentro de uma mochila. O crime aconteceu aqui na Rua 18, no bairro São José, zona leste de Manaus. Segundo testemunhas, um carro, modelo Corolla, parou um pouco distante. Dois homens desceram do veículo, saíram andando em direção a esta igreja, a Assembleia de Deus. Eles entraram no portão e então passaram a corrente na porta. Essa vítima, que prefere não ser identificada, lembra com detalhes o momento em que o assalto foi anunciado. Aparentemente, parecia como qualquer pessoa visitando a igreja. Em um momento, ele me chamou e disse, onde é o banheiro? Aí eu disse, o banheiro você vai pela lateral. Ele foi para o banheiro, se preparou. Quando ele retornou, ele fechou a porta da igreja, como é possível ver nas imagens, e anunciou o assalto. Os vizinhos só perceberam que se tratava de um assalto na fuga dos suspeitos. Na hora que eles saíram, o pastor meteu o pé na porta e toda a igreja gritou. Foi um filme de terror. O carro roubado foi recuperado no bairro Nova Floresta na manhã seguinte. A polícia civil segue com as investigações para prender os suspeitos. É muita ousadia, não é? E você vai ver a seguir. Em Brasília, a bancada do Amazonas define prioridades do início dos trabalhos no Congresso Nacional. Agora são 18 horas e 29 minutos. Voltamos já já depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri